Achar bom ou ruim é sempre em comparação com alguma coisa que a gente tem na nossa cabeça. E aí vem o próximo slide, uma pergunta muito inteligente que a Quest faz para a gente poder ter essa percepção. Na comparação com, aí eles fazem diferentes perguntas, Lula está fazendo um governo melhor ou pior? Na comparação com Bolsonaro, em fevereiro, 60% das pessoas achavam que o Lula estava fazendo um governo melhor. Isso de todas as pessoas ouvidas. De todas, por isso que aqui a margem de erro é menor. 60% das pessoas achavam que Lula estava fazendo um governo melhor que o Bolsonaro. 27% só achavam que ele estava fazendo um governo pior que o Bolsonaro. Caiu para 49%. Ou seja, apesar da aprovação do Lula ter melhorado, o número de pessoas que acham que ele está fazendo um governo melhor do que o Bolsonaro é menor que a metade. É menor que a metade. Ou seja, a percepção de que, caramba, que a gente tem essa percepção clara aqui. Pô, Lula é um estadista. Lula chegou, visitou o mundo inteiro, está refazendo pontes que tinham sido quebradas, destruídas. Ele está trazendo acordos comerciais novos para o Brasil. Lula está sentando para conversar com os donos de empresas e com os sindicatos. Lula está encarando questões que o Bolsonaro tratava com troça, que fazia piada. Essa é uma percepção que a gente tem. O que isso aqui mostra? O governo não está conseguindo comunicar isso. O governo não está conseguindo comunicar. 34% acho que ele está fazendo um governo pior do que o Bolsonaro. Isso aqui, é claro que não é exatamente isso que eu vou falar, mas isso aqui, no limite, é aquela história que é o seguinte, ah, está melhorando, mas vai, também é um pouco sorte. É meio que tudo a mesma coisa. E não é. Não é. A gente falou aqui outro dia. A gente sempre tem uma crítica aqui ao governo, outra, não sei o quê, e é importante ter, mas não tem nada a ver o que está acontecendo com o que estava acontecendo com o Bolsonaro. Não é essa a percepção que está sendo construída na população. A percepção que está sendo construída na população é que o governo Lula está cada vez ficando mais parecido com o que foi o governo Bolsonaro. Não fica bravo comigo. Eu estou na bolha também, junto contigo. A gente está junto na bolha, de mão dada na bolha. A gente sabe que esse governo está um milhão de vezes melhor do que o governo Bolsonaro. Só que a população precisa saber. Isso aqui significa que o governo não está conseguindo comunicar. Ah, porque o governo é ruim em comunicação? Não necessariamente. Às vezes, nesse novo mundo, é difícil comunicar isso mesmo. É fácil você comunicar fake news, é fácil você comunicar violência, explosão, morte. Mas coisa boa, talvez seja difícil comunicar. Bolsonaro não tinha coisa boa para comunicar, não tinha esse problema. Se o governo tem coisa boa para comunicar, está tendo esse problema. Então, isso aqui é muito preocupante. Agora, aqui mais preocupante ainda. Entre as pessoas ouvidas todas, vocês acham que o governo Lula está melhor ou pior do que foram os dois primeiros, governo Lula? E aqui, 53% em fevereiro? O que tinha em fevereiro, gente? Tinha duas coisas. Tinha um anúncio do Ministério todo, foram nomes muito bons, na maioria, tirando Juscelino, os filhos da vida, foram nomes muito bons, né? Teve novos ministérios, povos originários, teve Silvio de Almeida, teve a Nise no... Me deu branco agora o... Nise Trindade. Nise Trindade, no Ministério da Saúde, teve, enfim, na Educação, Camilo, teve o Dino no Ministério da Justiça. A gente tinha o 8 de janeiro, que também impulsionava a popularidade do governo Lula, porque aquele 8 de janeiro justamente vilaniza os doidos, os terroristas, os bolsonaristas. Então, aqui a gente parte dessa sensação do vento muito favorável ao governo. O governo começa a acontecer e aí o seguinte, só 35% hoje acham que o governo está melhor do que os dois governos anteriores, empatado com aqueles que acham que está pior do que os governos anteriores. É uma percepção, eu diria até real, eu diria até real, porque os dois primeiros governos Lula foram governos muito bons, muito bons, então a gente está comparando com governos que trouxeram números muito positivos para as pessoas. foram governos que trouxeram muita ousadia, então tinha muita coisa nova. Veja que o que esse governo está trazendo são coisas muito boas, mas são coisas já conhecidas. Então você tem, por exemplo, minha casa, minha vida, é uma política boa, mas conhecida. O Bolsa Família, boa, mas conhecida. As Bolsas Científicas, boa, mas além de conhecida, que atinge um percentual pequeno das pessoas. As medidas mais importantes desse governo até agora, as da economia, a mudança do voto do CARF, do voto de qualidade do CARF, conseguir ali aquela vitória no STJ, que representa 90 bi de impostos que não estavam sendo pagos, que vão ser pagos, isso não chega na população. Isso representa possibilidades ao longo dos próximos anos de fazer política pública, investimento, etc., mas isso não chega na população. No primeiro governo tinha aquilo que chegava, era novidade, era mudança de lógica, de paradigma, era o dinheiro começando a cair nas pessoas mais pobres. Então, também, o governo vai ter essa dificuldade. O governo Lula, comparado com os governos anteriores, não é o Eduardo que está falando, é uma percepção das pessoas, ele não está sendo visto mais como um governo muito melhor. E aí, a gente, eu acho que aqui são duas coisas. Eu acho que, primeiro, é um trabalho de comunicar o que o governo está fazendo, está fazendo coisas muito importantes, mas também de ousar um pouco mais. Eu acho que falta a esse governo essa ousadia. Muitas pessoas, e eu não preciso nem ver mais comentário nesse sentido, porque eu já sei o que vem, né? Muitas pessoas chegam e falam assim, mas como ousadia? Já viu o nosso congresso? Já viu a dificuldade que ele tem? Já viu quem a gente elegeu? Você sabe que o Arthur Lula... Você sabe que não é só fazer? Vai lá e faz ainda. Deixa o cara governar. As coisas que a gente sabe qual o comentário de quem está torcendo a favor, e eu estou torcendo a favor também. Mas o ponto é, isso aqui é um número, isso aqui é um fato, isso aqui é um dado. Isso aqui não é opinião do Eduardo, não é opinião do William Saúde, William, não é opinião da Vivi. Isso aqui mostra que as pessoas estão com essa percepção de que esse governo não está tão melhor do que os dois últimos governo Lula. Pelo contrário, o número de pessoas que acham que é melhor é igual, ali dentro da margem de erro com o número de pessoas que acham que é pior. E aí eu aqui provoco novamente o governo. Vamos ser mais ousados. Mas como assim mais ousados? Já que a economia está indo bem, a gente está com esse vento nos empurrando, vamos dar aquela forçada nesse embate com o Centrão, com o Lira, com as mudanças estruturais que a gente tanto quer no país. É aquela puxada para a esquerda que eu disse que eu vou sempre tentar dar e que eu sempre tenho tentado dar aqui.